Olha só que bacana, a Seja Digital, entidade responsável por preparar a migração do sinal de TV no Brasil, realiza hoje, a uma da tarde, até a uma da tarde, quer dizer, já está acontecendo em Rio Preto, um mutirão para fazer o agendamento das famílias que têm direito a retirar os kits gratuitos com antena digital e conversor com controle remoto. A ação está sendo realizada na Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade. Durante o evento, a população poderá tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV, que acontecerá no dia 28 de março. Para saber se você tem direito e também agendar a retirada dos equipamentos, os moradores da região de Rio Preto podem acessar o site sejadigital.com.br barra kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o número do NISEM, que é o número de identificação social em mãos.